Música Agora a vida do Senhor E revelou-se em você Aguardo que o redentor O vai em breve aparecer E face a face eu verei Contemplarei Jesus como um rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará Jesus o amado redentor Com voz de arcanjo irá surgir Como escolhi todo o Senhor Irei aos bens de Deus pro rir E face a face eu verei Contemplarei Jesus como um rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará Até que venha Espalarei Sem que se apaga Minha luz E face a face Assim eu verei Contemplarei Jesus como um rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará Minha luz Minha luz Minha luz Minha luz Minha luz Amém.